Olá rapaziada, estou mostrando aqui os itens do pedido do Paulo, da cidade de Jundiaí, São Paulo. Ele comprou a bateria NIMH de 1100 mAh, 7.2V, para modelismo, auto, aero, L, etc. É uma bateria nova, original, completa, montada, verificada e pronta para uso. Ele fez a compra pelo Mercado Livre, pagando pelo Mercado Pago, para envio via Mercado Envios. Um grande abraço!